Tá procurando jogos bons, baratos, com uma história boa e mecânicas muito divertidas? Então é claro que você tá procurando jogos indie, ou melhor, jogos indispensáveis. Mas num mar de centenas de jogos saindo a cada dia, fica difícil separar o que é bom e o que é ruim ali naquele meio todo. Mas não temam, eu tô aqui hoje justamente pra solucionar esse problema pra vocês. Oi, eu sou o Pablo e hoje eu vou indicar pra vocês 5 jogos indies que vão desde uma trama hollywoodiana que envolve loop temporal e uma história magnífica, até um joguinho de gerenciar um exército muito do fofinho. 12 Minutes é um jogo pra quem ama essa temática de loop temporal. Nele você acaba de chegar em casa após um dia longo de trabalho e a sua esposa tá te esperando com uma surpresa, a sua sobremesa favorita. Então vocês comem, conversam um pouco, ela te conta uma novidade maravilhosa e do nada, em plena noite, alguém bate na porta. Um homem de terno que nenhum de vocês conhece, entra quase que à força na casa de vocês e começa a perguntar de um certo relógio. Mas nem você, nem a sua esposa ouviu falar desse tal relógio. Claramente ele não acredita e começa uma discussão. E no meio disso tudo, você é assassinado. Não se esqueça de ir. E quando você percebe, você tá de volta entrando na sua casa depois de um dia longo de trabalho. 12 Minutos atrás. 12 Minutes prendeu a gente de uma maneira absurda aqui em casa. Ele tem mecânicas de exploração e interação com o ambiente e os personagens que são muito ricas. A mesma interação com a sua esposa em dois momentos diferentes do jogo podem resultar em coisas completamente distintas. E isso vale também pra interação entre todas as pessoas e ambientes onde você se encontra no jogo. E ó, vai pronto pro plot twist do final desse jogo, que ele vai te deixar impressionado e até um pouquinho pistola. Eu sei que a gente começou bem, então me dá um like pelo jogo incrível que eu recomendei aqui pra vocês. E comenta aqui embaixo também se você já conhecia 12 Minutes. Eu tô ligado que tem uma galera que já conhece ele pelo Alanzoca, né não? Dead North Yotun Edition tá mais pro lado calminho e estratégico dos jogos. Ele é um jogo de exército tático com elementos de roguelite, onde você vai ter que explorar e defender algumas ilhas dos ataques dos vikings. E como você vai fazer isso é o mais interessante de tudo. Antes de qualquer coisa, a gente escolhe um general, que vai servir meio que como um ponto de partida pro jogo. Cada um dos generais tem uma habilidade especial e uma árvore de evolução que vai meio que definir qual tipo de exército ele vai comandar. Então selecionamos a ilha que vamos defender nessa rodada, posicionamos o exército da melhor maneira possível pra impedir que os vikings avancem na ilha e destruam as casas e bases que a gente tem ali. Mas não é em turno, é tudo em tempo real. Então o tempo todo você tá clicando em exércitos e reposicionando eles pra impedir que os inimigos te flanqueiem pra atacar sua base. Ou que eles avancem e se acumulem pra destruir o seu exército de uma vez só. E o mais impressionante é que isso tudo é sustentado por um estilo artístico muito impressionante e muito autêntico. Sério, ele é tão gostosinho que eu acabei jogando ele várias vezes num dia só porque ele é bem curtinho. Mas você acaba ficando viciado em querer saber quais são as melhores combinações que você pode fazer. Agora, e se logo antes de você ser executado, o Coisa Ruim te oferecesse reestabelecer o culto dele em troca da sua própria vida? Você toparia? Mas e se eu te falasse que o gráfico desse jogo é esse daqui? Agora você ficou em dúvida, né? Cult of the Lamb mistura dois gêneros de jogo que eu sou apaixonado. Roguelike e simulador de fazenda. Nele, você é o cordeirinho que foi incumbido da tarefa de reestabelecer o culto daquele que espera. E pra isso, é precisar gerenciar da melhor maneira possível todas as necessidades dos seus seguidores do culto. Pregando a palavra, realizando rituais, aplicando a doutrina, cuidando da fazenda, arrumando camas pros seus seguidores poderem dormir e muito mais. Mas como que você vai atrair mais seguidores pra esse culto? Fácil, você salva eles das garras dos falsos profetas e simplesmente fala pra eles que se eles não querem morrer, eles podem seguir o seu culto. E isso acontece entrando em uma das quatro áreas do jogo, onde a gente vai em busca de derrotar esses falsos profetas. E é nessa parte onde o roguelike do jogo entra. Aqui tudo se assemelha muito com The Binding of Ice, aqui Enter the Gungeon, só que de uma maneira mais simplificada. Se você quiser entender mais a fundo desse jogo, eu fiz uma análise completa aqui no canal, que você pode assistir clicando bem aqui nesse izinho, ou acessando o link que tá aqui na descrição. Mas joga ele que ele vale muito a pena, é muito gostosinho de jogar e ele é muito fofinho. Agora pra você que é mais de jogo 3D e curte essa estética de jogos tipo Portal, Super Liminal é pra você. Ele bugou minha cabeça diversas vezes enquanto eu jogava, e é até meio difícil explicar como que funciona a temática dele, mas eu vou tentar só porque vocês merecem saber desse jogo. Imagina que você chega e pegou uma peça de xadrez na sua mão. Agora você olha pra cima, e essa não é mais uma peça de xadrez pequena que tava na sua mão, e sim uma peça de xadrez enorme que tá lá longe. O jogo usa esse conceito de perspectiva, e alguns outros, pra solucionar os diferentes quebra-cabeças de cada uma das salas que ele te apresenta. Então você vai usar diversas caixas do mesmo tamanho pra fazer uma espécie de escadinha e alcançar a porta, ou usar uma fatinha de queijo como rampa pra você alcançar essa mesma porta numa altura diferente, ou até mesmo você vai se enganar achando que tem uma peça de xadrez enorme bloqueando o seu caminho, quando na verdade é só uma pintura que tá no chão e na parede de uma certa perspectiva. De verdade, esse jogo é estúpido de bom, e ele é até meio que curtinho se você conseguir pegar rapidamente como que funciona esse esquema dele. A gente zerou ele aqui em casa em um fim de semana, e foi muito gostosinha a experiência, a gente até fez algumas teorias do que que tava acontecendo no jogo, então vale muito a pena a experiência. Death's Door é absurdo, eu simplesmente já cansei de falar dele aqui, e se você já é mais antigo no canal, já deve ter me ouvido falar inúmeras vezes. Se você não é, se inscreve aqui embaixo que você participa da comunicação aqui, né? Agora imagina só, você é um corvinho muito do bonitinho que tá indo pro seu primeiro dia de trabalho como um ceifador da morte. Você bate o ponto, pega a sua primeira designação, vai atrás dessa alma, e quando você tá prestes a ceifar ela, um esquisitão chega e rouba a sua alma designada. E agora você simplesmente não consegue terminar o seu trabalho. E pior, você não é mais imortal enquanto você não entrega a sua alma designada. Death's Door é mais ou menos sobre isso, mas também tem muito mistério e coisa acontecendo por trás, que eu não posso te contar porque senão seria spoiler. Mas de verdade ele se tornou um dos meus jogos favoritos, tanto pela sua história rica, quanto pela sua gameplay que usa de uma visão isométrica, e algumas inspirações em jogos Souls pra fazer uma coisa muito única e interessante. De verdade, você precisa jogar ele. Mas se eu ainda não te convenci, tem uma análise completa aqui no canal que você pode assistir também. É só clicar nesse izinho. E esses foram 5 jogos indie que você precisa jogar. Eu vou deixar o nome de cada um desses jogos aqui na descrição pra você só ir lá e copiar. Assim fica mais fácil de achar os jogos. E também, comenta aqui embaixo se você quer algum jogo que faltou nessa lista. Quem sabe eu não trago numa próxima parte. Lembrando que pra não perder quando essa próxima parte sair, você tem que se inscrever aqui no canal, assim você recebe os vídeos. E também, se você quer ver mais jogos pra poder comprar, eu fiz um vídeo recomendando 5 jogos por menos de 50 reais no Nintendo Switch. Ele tá bem aqui. E é isso, gente. Eu sou o Pablo, esse foi o Indispensável. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.